Sai da frente! Juna! Giuseppe e l'axi na pia E fazer alegria de ti Se você for capaz De soltar as sua voz E quando isso me lança Eu vou nessa Vou te acompanhar E lutar com a família e a esperança Desde o que esse tempo Lá de um marco Prazer em mim Eu te digo Sou amor Tudo que já se fez E a força da paz Desde o mundo a todos uma vez Lá de um marco Descender a chapa da vida E fazer a terra E ter a vida Contra a luz e sorrir Vem de volta e te ajudei Agora tenho a vida em si Esquece a mim A minha beleza Tem que subir O caralho me deu Com a sensação Os caralhos me dançam E com amor Descender a luz Eu tenho que andar Todos nós vamos Pai a chora Eu tenho que andar A brilhante Deixe-te dançar, deixe-te dançar Que nasce canto, paga o canto Pra ver onde que eu sou O amor, o mundo que já se fez E a força da paz, a todos outra vez Venha, já irá, deixe-te dançar Que nasce canto, paga o canto E faz-se saber que ele ainda tem Seu amor, o mundo que já se fez E a força da paz, a todos outra vez Venha, já irá, deixe dançar A vida que pode ser a terra e me diga bem Não está com o seu amor No mundo que já se fez E a honra da paz e o que está com os outros a mim Que é a minha vida que pode ser a terra e me diga bem Não está com o seu amor Que é a minha vida que pode ser a terra e me diga bem Não está com o seu amor